É de paz, assim eu vou você falar Com o primeiro é casa cheia, vou tentar enrolar Com o primeiro é que se balança, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é casa cheia, vou tentar enrolar Com o primeiro é que se balança, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balança, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balança, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balançar, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balançar, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balançar, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balançar, vai te deixar o ponto rolar Com o primeiro é que se balançar, vai te deixar o ponto rolar É demais, se eu for você vai Venha, foda e desce na beira Eu vou lá, roda de capoeira Gente tá, dia de sexta-feira É demais, se eu for você vai Ponto e ganha, é casa cheia Vou dançar em um ar Vire e mexe, vai se balançar Deixa o corpo rodar Ponto e ganha, é casa cheia Vou dançar em um ar Vire e mexe, vai se balançar Deixa o corpo rodar Ponto e ganha, é casa cheia Vou dançar em um ar Vire e mexe, vai se balançar Deixa o corpo rodar Ponto e ganha, é casa cheia Vou dançar em um ar Vire e mexe, vai se balançar Deixa o corpo rodar